Gostava-me muito de fazer jus à música que vamos ouvir a seguir. Põe a mão na cabecinha, mas como a cabecinha já a perdeu, vamos ouvir, vamos ouvir o grande Vítor Rodrigues! Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha, põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha, põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Quero ouvir toda a gente a cantar, quero ouvir toda a gente a dançar, quero ouvir agora bem alto este rito que eu vou dar. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha, bem-a-cima, bem-a-bajo, bem-a-baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha, bem-a-cima, bem-a-baixo, bem-a-back Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão na perninha, vai a cima, vai a baixo, vai a cima, vai a baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão na perninha, vai a cima, vai a baixo, vai a cima, vai a baixo Quero ouvir toda a gente a cantar, esta moda que eu imentei O seu índio, o póclor, até o forró eu chuntei Dança, dança, minha gente, dança, dança, quero ver Quem está triste fica contente, quem não sabe vai aprender Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão na perninha, vai a cima, vai a baixo, vai a cima, vai a baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão na perninha, vai a cima, vai a baixo, vai a cima, vai a baixo Põe a mão na cremesinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na cinturinha Põe em cima, põe em baixo Põe em cima, põe em baixo Põe a mão na cremesinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na cinturinha Põe em cima, põe em baixo Põe em cima, põe em baixo Quero ouvir toda a gente a cantar Quero ouvir toda a gente a dançar Quero ouvir agora bem alto Este grito que eu vou dar Põe a mão na cremesinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na cinturinha Põe em cima, põe em baixo Põe em cima, põe em baixo Põe a mão na cremesinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na cinturinha Põe em cima, põe em baixo Põe em cima, põe em baixo